Ele foi campeão brasileiro, campeão da Copa do Brasil e jogou por diversos gigantes, como Vasco, Flamengo, Corinthians e ainda vestiu a camisa da seleção brasileira. Mas afinal, que fim levou o Célio Silva? Se aposentou? Ainda joga? Fica tranquilo que eu vou te contar. Só que antes, se você ainda não é um inscrito aqui do canal, se inscreve agora mesmo para apoiar o nosso trabalho e assim você recebe mais vídeos como esse, beleza? Vagno Célio do Nascimento, mais conhecido apenas como Célio Silva, nasceu em Miracema, no Rio de Janeiro, em maio de 1968. O Célio Silva começou sua carreira no Americano do Rio de Janeiro e pelo clube ele foi campeão brasileiro de 1987, no módulo azul. Era uma espécie de Série C, que infelizmente a CBF não reconhece para o clube de campo de Goitacazes. O Célio foi muito bem no americano e então foi contratado pelo Vasco em 1988. No Gigante da Colina ele foi campeão brasileiro na Série A, Carioca e diversos outros títulos menores. E então em 91 ele trocou o Cruz Maltino pelo Colorado. E o Célio foi muito bem no Internacional, sendo duas vezes campeão gaúcho e campeão da Copa do Brasil com o Colorado. Foi negociado com o Caim da França e atuou no clube francês entre 93 e 94. Depois disso acertou com o Corinthians, clube que criou uma identificação gigante com a torcida graças às suas grandes atuações. Marcou incríveis 11 gols pelo timão. Foi bicampeão paulista e campeão da Copa do Brasil de 95 com o alvinegro paulista. O Célio Silva tinha uma pancada inacreditável com a perna direita, que era simplesmente coisa de maluco. Batia faltas com uma potência que pouco se vê hoje em dia. Ficou conhecido como o canhão do brasileirão. Era um tiro que fazia os homens da barreira pensarem 10 vezes antes de se posicionarem para bloquear o caminho da bola. Uma das resenhas mais engraçadas compartilhadas pelo Célio Silva foi que uma vez ele estava passando por uma blitz, foi abordado por policiais e quando ele desceu do carro o policial falou Põe a mão no capu, ele colocou, começou a revistar ele e falou O senhor está armado? Ele falou sim, estou armado. Ele falou, está onde? Está no carro? Então ele disse, não, está na perna direita. O policial revistou toda a perna direita dele e não achou nada. Ele disse, o senhor está armado? Onde está a arma? Ele falou, está aqui na perna direita. Começou a revistar, não encontrou nada e falou assim, que arma que o senhor tem? Ele falou assim, está aqui ó, na perna direita, o canhão do brasileirão. E só então que o policial reconheceu ele como o jogador Célio Silva do Corinthians. Foi então que o policial pediu para ele uma camisa. E bom, aquela tropa acabou levando as 18 camisas do Corinthians que ele tinha no porta-malas. Em 1998, o Célio teve uma passagem pelo Goiás e logo depois acertou com o Flamengo. No Mengão, continuou a colecionar títulos. Venceu o Campeonato Carioca e a Copa Mercosul de 99. Jogou ainda pelo Atlético Mineiro, pela Universidade Católica do Chile, antes de retornar ao Americano do Rio de Janeiro, onde ficou até a sua aposentadoria em 2003. Depois da aposentadoria, o Célio iniciou a carreira de treinador e passou por muitos clubes, como Tupi, São Mateus, Londrina, Paulista e o Noroeste, que foi o último clube que ele treinou em 2012. O Célio passou a trabalhar com categorias de base e também na formação de jovens atletas e teve inclusive passagem na base do Timão. Residente do bairro da Moca, bairro tradicional de São Paulo, onde ele tem inclusive uma funilaria de automóveis, pois é, jogador de futebol afunileiro, hoje o Célio tem diversos cursos que fez para aprimorar os seus talentos como gestor esportivo e também treinador. Entre os cursos que ele fez estão de gestão esportiva e também o NBA de gestão de pessoas, vai brincando. Com certeza o Célio Silva é um dos maiores ídolos da defesa do Timão nos anos 90, estando em quase todas as seleções que montam do Corinthians nos anos 90. Um baita zagueiro. Mas e você, se lembra do zagueirão? Ele teria vaga no seu time? Então deixa aqui nos comentários, não esquece também do like no vídeo. Eu fico por aqui, a gente se vê na próxima história. Valeu e tchau, tchau!